Está à minha direita, à minha esquerda, à minha esquerda Já vi Já na rua Visto o gajo? Já Está um do gajo Está a passar para a direita, ao pé da estrada E tem? Já vi um, está na pedra um Está um na pedra, já Deixa eu ver se tem a nade, não tenho, foda-se Tenho que beber, estou na merda 10 segundos estamos furidos Espera, espera, não fiz Pus um down Está na pedra ao pé de mim, matei, 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 matei Matei, 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 matei Matei, matei, matei Eu que matei, caralho Fiquei com 3kg, não sei Eu matei um Olha, mira 6, vou roubar Puta, temos que bazar